Fala galera, bom dia para vocês, cara de sono? É, 6h20 da matina, segunda-feira, cedo, vamos trabalhar de FUC, então ótima semana para todos nós, que Deus nos abençoe muito, essa semana vai ser uma benção. E o título de hoje é, o que aconteceu com o motor do FUC? Estragou o motor do FUC? Antes, se inscreve no meu canal, seja muito bem-vindo novamente, aqui no canal do Bini você tem vídeos todas as segundas, quartas e sextas, e roda a vinheta. Galera, 6h20 da manhã aqui na Avenida das Torres, que movimento, então vamos bem tranquilos, bem devagarzinho, gravando o vídeo e conversando com você, com você e com mais ninguém. Bem, eu vou contar a história do motor do FUC, o que aconteceu? Fiz um motor 1600 para o FUC, com carburação dupla e ficou muito legal. Vou falar onde que eu fiz? Eu fiz na Street Racer, aqui em Curitiba, com o mecânico Hermes, e estava com o plano de colocar um turbo no motor, mas, eu estava com o motor 1500, meu Fusca é 1500, estava com o motor 1500 vazando muito óleo, e falou, ó, o ideal é você fazer um motor 1600, fica melhor, tudo, aí fiz. Então, ele desmontou o motor, fez tudo novo, né, aproveitando a carcaça, aproveitando o comando, aproveitando o virabrequim, aproveitando o volante do motor, e foi comprado o motor, e foi comprado o kit 1600, foi comprado cabeçotes novos, dupla carburação nova, enfim, e o kit 1600, que é o que faz aumentar a potência, foi comprado, por indicação do Hermes, foi comprado na concessionária, não vou falar o nome aqui, foi comprado na concessionária, e chegou rapidinho, né, eu nem sabia, veio aqui de Curitiba mesmo, e aí, chegou, eu demorei até um mês pra, mais um mês pra montar, juntei todas as peças e levei no Hermes, aí, foi lá, ele fez, precisou fazer a retífica de um monte de peças, da carcaça, do virabrequim, balancear, um monte de coisa, aí ficou muito bom o motor, e ele me revelou uma surpresa, ele falou, André, seu Fusca é 1500, né, mas o teu motor é 1300, então o Fusca tem 50 anos, em algum determinado momento, não sei porquê, foi colocado um motor 1300, né, um kit 1300, né, não sei se estragou, que na época era muito mais caro um kit 1500, ou se, quando estragou, o dono precisava que fosse mais econômico ainda, enfim, eu achando que eu tava com o motor 1500, e tava com 1300, com um carburador só, e mesmo assim, o Fusca até que andava razoavelmente bem, mas era 1300, e aí, peguei o 1600, foi bem legal, um mês, um mês mais ou menos depois, depois, eu ligando o Fusca, eu senti um cheiro forte de óleo, assim, sabe, de óleo queimado, assim, eu falei, ué, e até comecei a gravar, pra colocar o celular assim no chão, e gravar eu ligando o Fusca, que era só quando eu ligava, saía aquela fumaça branca, vou colocar um, alguns vídeos aí que eu fiz, até pra mostrar pro mecânico, beijo aí, ó. Mandei pro Hermes, ele falou, e André, dá uma, espera mais uns dias aí, vai observando, ver se não vai assentar melhor os anéis, tudo, tá bom, esperei, e tava aumentando cada vez mais, aí ele falou, André, vai precisar desmontar, e eu puxo a vida, né, tá bom, desmontou, cheguei na mecânica, levei uma, uma chamada dele, ele falou, André, você tá trocando, tá andando com o giro muito alto, virou os anéis pra baixo, daí, remontou, eu, tá bom, pedi desculpa, né, tá bom, ele falou, vai tranquilo, vai na manha, até amaciar o motor, tá bom. Aí, passou um dia, falei, vou gravar agora, tá resolvido o problema, né, vou ligar agora o motor, tava saindo mais fumaça aí, aí mandei pra ele de novo, ele falou, André, o seu kit, o kit do 1600, da camisa e do pistão, tá com defeito, falei, poxa vida, ele falou assim, vai precisar comprar outro kit, deve ter ovalizado a camisa, falei, poxa, falei, até conversando com alguns amigos assim, falei, poxa, ó, fumacinha branca saindo aí, né, daí alguns amigos meus falaram, ah, pode ser o defeito no kit mesmo, mas pode ser até cabeçote, né, que eu comprei novo também nos cabeçotes, aí até eu falei pro Hermes, falei, Hermes, é, pode ser cabeçote? Ele falou, até poderia, mas eu desmontei o motor, tava sequinho o cabeçote, o problema do teu motor é no kit 1600, ele passou o modelo de um kit que eu precisava comprar, que era melhor, daí eu falei assim, você é o meu mecânico, que eu confio em você, né, ele falou, pode comprar esse kit, que se não resolver, eu pago pra você esse kit. Comprei o kit, chegou, nisso eu liguei na, na autorizada, né, na concessionária que eu comprei o kit, falei, ó, por mensagem de texto, ó, aconteceu assim, e faltam poucos dias pra vencer a garantia de três meses, isso era final do ano, daí falaram, não, pode ficar tranquilo, pode trazer que nós vamos trocar, e falei, então tá bom, aí eu até falei assim, olha, é, mas vai vencer em, agora em poucos dias aqui, é, o que que eu faço? Era quase final do ano, assim, não, lembra, agora você não vai achar nenhum mecânico pra trocar o kit, traz ano que vem sem problemas, e assim foi, aí o Hermes trocou o kit, colocou o kit novo, novo, não aconteceu mais o problema, aí eu levei na, na autorizada, na concessionária, e tinha falado, tinham me falado por mensagem, que ia precisar de um mês, dois meses, pra esse kit ir pra, pra fábrica, pra fazer a perícia lá, pra ver se realmente, estava ovalizada, as camisas, aí tá, levei, coloquei em cima do balcão, falei, ó, já falei com o vendedor, aqui tá, e aí, o rapaz pegou o, a caixa do kit, falou, não, tá certo, tá feita a devolução, e você tem um crédito, o valor que foi pago no kit, pra você pegar em peças aqui, eu tinha compromisso, eu falei assim, não, tudo bem, mas, eu quero o, o dinheiro de volta, aí, ele falou assim, não, só tem crédito aqui, tá, e aí, tá bom, tinha, estava com pressa, aí, depois, eu conversei com o, o supervisor, pelo, pelo WhatsApp, fui lá, falei com ele, falei, ó, é, aconteceu assim, assim, ele me chamou, assim, no cantinho, falou assim, ó, me conta, o que que aconteceu, que nós vamos resolver o seu problema, falei, ah, que bom, se você vai resolver, então tá tudo certo, aí, contei, ele falou assim, não, olha, e você já, já precisou comprar, outro kit, né, eu falei, sim, então, você não vai precisar de, de outro kit, né, eu falei, não, não, então você, me passa o número da tua conta, aí, que nós vamos devolver o, o valor pago, porque, mesmo porque, nós não estamos mais fabricando esse, esse kit, então, na concessionária mesmo, comprei um, um kit que não deu certo, e pelo que eu entendi, não foi nem para, para a perícia, não sei se, já tinha dado algum problema, enfim, trocou, resolveu, e, tá tudo certo, o motor tá 10, não tem mais o problema, falei para o meu mecânico, falei, ó, o meu mecânico, eu confio, no que você fala, e ele acertou, realmente, era problema no kit, ficou bem bom, o motor, ficou normal, né, ficou igual estava antes, e, essa, é, a história, é, a dica de hoje, confia no seu mecânico, que, pode comprar peça na concessionária, pode comprar, às vezes, vai acontecer de vir uma peça com problema, vai, então, mesmo na, na concessionária, acontece, peças, com defeito, trocou, e, o, o problema da, fumacinha branca, era, o kit, não eram, os, os cabeçotes, mesmo, porque era tudo novo, né, então, galera, obrigado, por vocês terem me acompanhado, até aqui, quarta-feira, tem vídeo novo, e, me segue, no canal, e, aquele abraço, oi, 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 oi!